Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Se não tiver, é só confiar no nosso criador que vai ficar tudo bem. Meus amores, minhas amadas, meus meninos e minhas crianças, dentro de já, eu já quero mandar aquele beijo especial espalhado no coraçãozinho de cada um de vocês, com muito amor. Meus amores, então, aquele beijo especial no coração de cada um de vocês. Dentro de já, meus amores, eu quero já agradecer todos e todas vocês que são inscritos no meu canal e vocês que visualizam meus vídeos. Muito obrigada, que Deus o abençoa, cada um de vocês. E vocês que estão caindo de paraquedas, cai, cai, balão, cai aqui, no ateliê WJ Salada de Fruta. Meus amores, já quero entrar pedindo para vocês, primeiramente, que Deus o abençoa, mas se inscreve no canal, compartilha os vídeos, deixa os comentários de vocês, fala a cidade para mim saber aonde o meu trabalho está chegando e deixa aquele joinha, que o joinha de vocês faz toda a diferença. Eu vou ficar muito feliz, sou muito grata. E assim o YouTube também entende que você está gostando do meu trabalho e outras pessoas vão ter acesso. Porque, como eu falo para vocês, o objetivo aqui do ateliê WJ é que o meu trabalho venha a chegar a muitas pessoas e que muitas pessoas venham a se beneficiar do que eu posso estar passando. Eu sozinha não posso fazer nada, mas se vocês me ajudar, eu sei que muita gente vai conseguir, ok? Então é isso, meus amores. Se inscreve no canal, por favor, se inscreva, gente. Dá uma força aí para o canal crescer, que o objetivo é levar esse trabalho a muitas outras pessoas e beneficiar muita gente. Assim como eu, sou muito grata a Deus por o meu trabalho, que o artesanato é um trabalho, é algo muito gratificante. É o mundo mágico, como eu falo para vocês. Então, como nós já estamos na magia da Páscoa, Então, a gente está fazendo muitas peças decorativas para a Páscoa. E nada mais do que outra peça decorativa. Vou aqui apresentar para vocês o que nós vamos fazer hoje. Espero que vocês venham fazer juntinho comigo. Olha que fofura, gente. Hoje nós vamos fazer esse porta-ovos. Então, esse aqui é um porta-ovos, uma coelhinha, mas depois você pode estar usando com outras afinidades. Eu fiz aqui uma cenourinha para colocar aqui dentro. Vou apresentar aqui para vocês, que vocês colocam o ovo de Páscoa de vocês aqui e dão de presente para a sua amada, para o seu amado, para os seus queridos, para as pessoas amadas. Então, eu fiz aqui as cenourinhas, né? E coloquei aqui para ficar, para decorar. Aí você pode estar usando, você pode colocar os ovinhos de Páscoa aqui e depois a pessoa pode estar decorando com a cenourinha ou colocar outros ingredientes aqui dentro, né? Então, é uma peça decorativa, muito vendável e linda demais para você presentear. Olha que coelhinha mais fofa, gente! Então, é isso, meus amores. Hoje nós vamos fazer essa coelhinha. Vamos lá? Eu vou apresentar aqui para vocês os moldes e já seguindo o passo a passo. Como sempre eu estou ensinando como montar, é a mesma coisa de montar boneca, então a gente só vai fazer a montagem, ok? Então, vamos lá comigo? Então, meus amores, para nós fazer a nossa coelhinha, nós vamos precisar dos seguintes moldes. Aqui, para nós fazer a cabecinha, eu fiz um círculo de 14 centímetros. Um círculo de 14 centímetros. O bracinho é bem comprido. Então, esse bracinho, ele tem 28 de comprimento por 5 de largura. 28 por 5 de largura, o bracinho. A nossa perninha, ela tem 15 de altura, 5 aqui na perninha e 7 no pezinho. Desse jeitinho aqui. A orelha, a orelhinha, ela tem 19 de altura por 6 de largura. E o corpinho, o corpinho. O corpinho, ele tem 17 de altura por 11 de largura. Aqui na barriguinha tem 11 centímetros por 17 de altura. Eu estou trabalhando com essa no algodão cru, né? Umas pessoas conhecem por algodão cru, outros por americano, enfim. Aí, o que eu faço? Eu coloco direito com direito do algodão. Já corto as duas partes, viu? Direito com direito. Posiciono os moldes. Uso para arriscar a caneta fantasma. Porque depois ela apaga com calor e não fica aquele assombreado da caneta. Risca toda a volta e costura e desvira e enche as peças. Então, é só isso aqui para nós fazer a nossa coelhinha. Gente, quem querer adquirir os moldes, quem não tiver habilidade para fazer, eu sempre estou vendendo os moldes, tá? Os meus moldes é o mesmo que faço. Então, a pessoa é só me chamar no WhatsApp. Sempre eu estou deixando o meu WhatsApp abaixo aí no link do vídeo e as pessoas me chamam e a gente conversa, ok? Então, vamos lá. Eu vou trazer... Já trouxe aqui a cabecinha bem adiantada porque é como eu falo para vocês. Como é uma peça que eu sempre estou fazendo essas peças aqui no canal é boneca, é coelhinho. Então, é... O processo de montar são iguais. Então, não tem muita diferença. Então, eu trouxe aqui as minhas peças já bem adiantado, ó. Aqui os bracinhos, como eu falei para vocês, os bracinhos é bem comprido. Aqui eu já ensinei a fazer essa manguinha aí. Tem vários vídeos que estão ensinando como faz essa manguinha, né? Aqui as perninhas já estão aqui prontinhas, né? Já enchi, desvirei, costurei, costurei, risquei, costurei, desvirei e enchi. Então, ficou desse jeito. O corpinho e o rostinho. Esse rostinho, eu estou usando esses olhinhos aqui. É... Você já compra esses olhinhos prontos. Para mim fazer a sobrancelha, eu usei a canetinha Micron. Fiz aqui tudo com caneta. E o narizinho, eu estou usando com um pompomzinho. Então, é muito fácil e muito simples de fazer. Então, vamos lá. As orelhinhas já estão aqui prontinhas também. Sempre vocês não esquecem, vocês querem a orelhinha para ficar firme, para vocês fazerem movimento, vocês colocam o araminho aqui, né? Que eu já mostrei também aí para vocês no vídeo mais recente aí do canal. Está ensinando como vocês usam esse araminho aqui. Então, vamos lá. É... A sainha... Essa sainha, ela está medindo... Deixa eu ver aqui. Essa sainha, eu cortei 85 de comprimento por 17 de altura. Coloquei aqui a minha renda, a minha cianinha. Vocês podem fazer com detalhe que você estiver em casa. Fechei aqui, ó. Fechei aqui a lateral. E fiz esse franzido aqui. Deixando aqui a linha de encerada para depois a gente colocar na nossa bonequinha. Fiz aqui dois lacinhos, que é para ajudar a decorar e ajudar a firmar a orelhinha. E fiz aqui o shortinho. O shortinho eu coloquei aqui esses babadinhos para ficar tipo a calcinha bunda rica. Porque como é uma peça que vai ficar mostrando o bumbunzinho dela, para ficar bem delicado. Então, simplesmente isso, meus amores. E quem querer adquirir os moldes, vai com o molde do shortinho, vai com o molde do tamanho certinho da sainha e das manguinhas. Tá bom? É só me chamar no WhatsApp, eu só não posso atender ligações. Vocês deixam áudio, deixam mensagem, que assim que eu puder eu vou atender vocês. Então, a gente vai começar aqui costurando essa cabecinha aqui no corpinho. Eu gosto de costurar, meus amores. Eu não gosto de colar. Eu gosto de costurar. Então, eu vou costurar essa cabecinha aqui, ó, com aqueles pontinhos invisíveis e já volto aqui com vocês. Meus amores, costurei aqui a cabecinha, ó, aqui no corpinho, dando aqueles pontinhos a volta toda. Eu gosto de fazer costurada a cabecinha, por mais que é uma peça decorativa, mas é bom você costurar para ficar bem firme. Então, costurei aqui. Agora, a gente vai colocar aqui a sainha. A sainha, é como eu já falei para vocês. Simplesmente faz o franzidinho, veste aqui no pescocinho dela e amarra aqui atrás. Usa a linha encerada, porque a linha encerada, você pode apertar bastante, ó. É muito boa a linha encerada, gente. Ó. Desse jeitinho aqui, ó. Corta aqui o acesso. Desse jeitinho aqui. Agora aqui, ó, a gente vai costurar, dar uns pontinhos aqui nessas perninhas aqui. Então, para mim costurar essas perninhas, eu vou medir aqui na minha base. Essa base, vocês encontram nas lojas que vendem coisas de festa, material para festa. Então, foi lá que eu comprei. Eu coloco aqui, ó, desse jeitinho aqui, só para mim saber como que eu vou costurar minhas perninhas. Então, eu vou costurar desse jeitinho aqui, ó. Desse jeitinho. Assim, ó. Que essas perninhas vai vir aqui, ó, na minha base. Desse jeitinho. Então, aqui eu vou costurar minhas perninhas. Deixa eu colocar minha base aqui. Vou costurar minhas perninhas. Estou usando aqui a linha encerada. Ou simplesmente, ó, passo aqui, dou aqui, ó, e passo daqui para cá. Desse jeitinho, ó. Passo isso aqui. Ó, gente, é bom vocês usarem uma agulha mais grande, tá? Para vocês ter noção melhor aqui para colocar perninha, bracinho. Passo aqui de novo, dou outro ponto aqui, volto para cá de novo. Desse jeitinho. Passo aqui de novo na minha perninha. e vamos amarrar aqui, ó. Isso aqui é o modo de pegar, de pregar a perninha de boneca. Tudo que você for usar de pregar a perninha de boneca, bracinho de boneca. Deixa eu folgar mais aqui que eu apertei o nó. Não pode apertar. Deixa eu folgar aqui, gente. Essas perninhas, elas têm que ficar folgadinhas. E eu apertei o nó, achando que eu estava fazendo uma perna de boneca. Pode? Aqui, ó. Desse jeitinho aqui, ó. Dá uns três nols bem fortes. A linha inserada é bom por isso, meus amores. E essa colinha que tem na linha inserada, inserada ajuda bastante firmar esse nó aqui, ó. Então, ficou desse jeito. Ó como ficou as nossas perninhas. Vamos colocar o nosso shortinho. Também fiz aqui o franzido, deixei aqui a linha, deixei aqui nas perninhas para nós amarrar esse shortinho. Então, desse jeitinho, meus amores. Olha que fofurinha que fica. Faz aí, meninas, as bonequinhas, as coelhinhas de vocês, capricha aí. Olha que fofura. Aqui agora eu amarro, aqui também. Faz as coelhinhas de vocês aí no capricho. Capricha bastante. Aqui na cinturinha já pode apertar mais o... o nó. que seria o nosso arremate. Então, ficou desse jeito. Aqui agora eu vou amarrar aqui e franzir nas perninhas também. Já deixei a linha aqui, ó. Para facilitar. Essa aqui eu estou... Nas perninhas eu estou usando a linha de... a linha de pipa. Não tem problema, não. Vai... Estou usando com duas linhas, né? Amarra bem amarradinho também. E os acabamentos, eu sempre falo para vocês, faz toda a diferença nas nossas peças. O seu cliente tem que vir comprar o seu... As suas peças. Lhe parabenizar e indicar para outras pessoas. Agora, se você... A pessoa fazer uma peça... Eu mesmo, se eu for comprar um negócio e tiver todo mal acabado, eu não compro. Então, por isso que eu capricho nas minhas. Porque o que a gente não quer para a gente, a gente não vai fazer que os outros também não vão gostar, né, meninas? Olha aqui, ó. Ficou desse jeitinho aqui. Olha que fofura essa bunda rica, gente. Pode com uma coisa dessa? A gente aguenta um negócio desse? Olha isso. Que fofurinha. Agora, a gente vem aqui com nossos bracinhos e nós vai colocar aqui, ó. Do mesmo jeitinho que eu preguei as perninhas, a gente vai pregar esses bracinhos aqui também. Vou dar o pontinho, passar a minha agulha, ó. Dou um beliscãozinho aqui, ó. Desse jeitinho. Passo a minha agulha aqui, ó. No corpinho. Aqui por cima da roupinha. Coloca bem direitinho. Venho aqui. Passo aqui de novo. Desse jeitinho. Esse aqui vocês não passam por aqui. Vocês só dão um beliscãozinho aqui. Volto aqui de novo. Passo novamente aqui por... por o corpinho. Passo aqui na nossa manguinha novamente. Outro beliscãozinho aqui. E vamos amarrar isso aqui. Desse jeitinho. Muito facinho de fazer essas coelhinhas. Fica super linda. Vai ser umas peças bem vendáveis. Porque a pessoa vai usar agora na Páscoa, dar de presente. E depois fica as peças decorativas, gente. Olha aqui. Então, ficou desse jeito. Os bracinhos é bem comprido. Que é pra abraçar o... A base. Aqui agora eu fiz esse babadinho aqui com essa rendinha e vou pôr aqui no pescocinho. Vou amarrar aqui atrás também do mesmo jeito das outras peças. Do jeito que a gente fez a sainha. Tudo. Vou fazer aqui o meu arremate. E tá quase pronta a nossa coelhinha. Linda, maravilhosa. Ó, fofurinha que fica. Então, coloquei aqui. Agora vamos pra orelhinha. A orelhinha, como ela tem aqui esse araminho, ó. Eu vou dobrar aqui, ó. Que essa orelhinha pode fazer colada, gente. A gente dobra aqui um pouquinho o arame. Desse jeitinho, ó. Tá vendo? Dá essa dobrinha aqui. E vamos colocar aqui, ó. E colar. Vamos passar a colinha aqui, ó. Pra nós colar essa orelhinha aqui. Ok? Eu vou colar aqui, ó. Não tem segredo. É só passar a colinha aqui e colar essas orelhinhas aqui, ó. Desse jeitinho. Então, meus amores. Colei aqui a orelhinha. Ficou desse jeitinho aqui, ó. Coladinha. Agora a gente vai vir com os lacinhos. Né? Você vai vir com esses lacinhos. Você vai colocar dois lacinhos. porque esses lacinhos aqui vai ajudar a firmar essa orelhinha. Então, vamos lá. Vamos colocar os lacinhos. Aqui, ó. Desse jeitinho aqui, ó. Porque esses lacinhos aqui, vou tirar essa pontinha de linha aqui, vai ajudar a firmar aqui a orelhinha. Desse jeitinho, ó. Aqui nessas pontinhas, ó. Você põe um pontinho de cola aqui e prega na orelhinha. Ó. Desse jeitinho. Porque aqui vai ajudar esse lacinho ajuda muito firmar a orelhinha. Põe aqui um pontinho de cola e prega ele aqui na cabecinha. Olha só pra vocês verem que fofo. E ajuda firmar aqui esse... essa orelhinha. O outro que você vai colocar aqui atrás do mesmo jeito, ó. Você vai colar ele aqui o lacinho desse jeitinho. Ó. E faz a mesma coisa. o pontinho de cola aqui prega aqui a ponta do lacinho. Nas duas orelhinhas você vai fazer isso e aqui na cabecinha. Porque aqui vai ajudar a firmar bem aqui a orelhinha. Olha. Então fica desse jeitinho aqui, ó. Olha que fofo. faz o acabamento, firma a orelhinha e fica delicada. Desse jeitinho. Agora a gente vai vir aqui com nossas florzinhas de EVA. Eu uso essas florzinhas de EVA pra decorar e firma mais ainda. Vou colocar a amarelinha, a branca. Essas florzinhas, se vocês não encontrar aí na cidade de vocês, vocês podem estar fazendo as florzinhas de flores de cetim. Vai ficar super bacana também. Desse jeitinho aqui, ó. Ela vem com esse araminho, ó, eu dobro pra ajudar. Então, nós vai colocar essas florzinhas aqui pra decorar a nossa orelhinha. Desse jeitinho aqui, ó. Eita, o celular tá tocando e eu não posso atender. Tá longe, não tem como eu ir lá desligar. Então, você vai fazendo a sua decoração do jeitinho que você achar melhor com o que você tiver em casa. Ó, que coisinha mais fofa, mais rica que fica. Do mesmo jeito, eu vou fazer aqui atrás também. Gente, eu tô amando, sabe o que é amando trabalhar com coelhinha, com essas peças maravilhosas, eu tô apaixonada com as minhas coelhinhas, gente. Ó, ficou desse jeito. Aqui atrás e aqui na frente. Então, a nossa coelhinha aqui está pronta. Agora, a gente vai colocar ela lá no na nossa base. Então, nós vamos colocar aqui a nossa coelhinha na nossa base. Como que eu faço para colocar essa coelhinha aqui na base? Primeiro, eu vou colocar aqui, ó, vou arrumar bem aqui o vestidinho dela, porque como é transparente, vai ficar aqui assim, né? Aqui no pezinho, eu vou colocar aqui um alfinete, ó, eu vou juntar aqui os pezinhos e vou colocar um alfinete aqui para ajudar a gente. Quando você tem, trabalha com alguém para te auxiliar, é bom. Quando você trabalha sozinha, você tem que procurar o seu jeito, né? Então, coloquei aqui, o alfinete para me auxiliar aqui. Agora, vou vir aqui, ó, vou puxar aqui o pescocinho dela, presta atenção, e vou colocar aqui em cima da base. Ela vai ficar com a cabecinha tortinha assim, ó. Aqui eu vou pôr um pontinho de cola, vou colar, e vou vir com as mãozinhas dela aqui, ó, e vou pôr um pontinho de cola aqui. Vou fazer isso aqui, e já volto com vocês. Ó, não tem segredo. Ó, ela fica aqui, né? Você vai levantar, vai colocar aqui a bochechinha dela aqui em cima do do seu, da sua base aqui, e vai pôr um pontinho de cola. E as mãozinhas aqui também, desse jeitinho, você vai pôr as mãozinhas, ó. Como ela tá abraçando o alvinho, como ela vai segurar o alvo. Eu vou colocar, eu vou fazer essa colagem aqui, e já volto com vocês, tá bom, meus amores? Então, meus amores, fica desse jeito, ó. Tem que segurar bastante pra colar bem aqui as mãozinhas, pra segurar. Fiz aqui esse lacinho de fitinha rasgada, rasguei um pedacinho do tecido, fiz esse lacinho, acho muito lindo esse pano rasgado, você rasgar o tecido. Vou colocar aqui atrás, ó, pra dar um charme aqui na... Tem que segurar bastante essa mãozinha aqui pra colar, meninas. Tem que ficar segurando. Peguei aqui uma cenourinha, essa cenourinha eu tá fazendo aí, fica até mais bonita. Vou colocar aqui, ó, que ajuda também dar uma firmada aqui nessa mãozinha. Vou colocar aqui uma cenourinha aqui, ó, vou colocar outra aqui do outro lado. Desse jeitinho aqui, essa mãozinha não quer ficar colada. Desse jeitinho aqui, ó, tem que segurar bastante pra colar essas mãozinhas, então fica desse jeito, essa mãozinha tá viradinha, não quer ficar coladinha aqui, você vai ficar aqui, mãozinha, bem firme aqui. Então ficou desse jeito aqui, ó, nossa coelhinha, aqui eu botei um pontinho de cola aqui embaixo do pezinho também, pra colar aqui, ó, nessa volta aqui, ó, pra ficar bem firme, olha, que fofura, a sainha, você expõe, bem distribui aí o franzido, pra ficar bem feitinho, como eu sempre falo pra vocês, que faz toda diferença os acabamentos, gente. Deixa essa mãozinha aqui, ficar segurando aqui. Então, meus amores, a nossa pecinha foi essa, aqui agora, vou ficar segurando aqui mais um pouquinho, você pode estar colocando chocolate aqui dentro, ó, olha, que coisa mais fofa pra você dar de presente. Você pode estar colocando ovo de páscoa, você pode estar colocando as barras de chocolate, olha isso. Qual pessoa que não quer receber um presente desse? Fala aí pra mim, meninas, olha que coisa mais rica que ficou a nossa peça. Então, o nosso trabalhinho de hoje foi esse, deixa eu levantar aqui essa câmera pra ver se fica melhor pra estar demonstrando aqui pra vocês. Eu vou afastar aqui a minha mesa, então, a nossa pecinha foi essa, a orelhinha você pode estar dobrando do jeito que você querer, fazer aí uma graça, ó, na orelhinha, porque tem o araminho pra firmar, e olha que peça mais rica, que coisa mais olha isso, essa daqui tá com chocolate, mas você pode tá colocando o ovo de páscoa aqui dentro, gente, então, olha que peças ricas que ficou, essas coelhinhas, gente, fala pra mim, quem não quer ganhar uma peça dessa de presente, que ótimo presente, isso aqui não é lembrancinha não, isso aqui é presente mesmo, presentão, gente, não é presente não, é presentão isso aqui, então, esse foi o que eu quis passar pra vocês hoje, espero que vocês tenham entendido o meu, o nosso trabalhinho, né, a nossa coelhinha linda, maravilhosa, nossa coelhinha porta-ovos, que essa daqui é a porta-ovos, gente, aí meninas, eu queria colocar, ó, nossas coelhinhas porta-ovos, ficou muito fofa, muito charmosa, uma peça linda, um ótimo presente, então, esse aqui foi o nosso trabalhinho de hoje, eu vou apresentar aqui pra vocês, as minhas peças de minhas coelhas que eu estou fazendo, pra vocês verem que fofura de coelhas, olha essa coelhinha aqui, olha que coisa mais rica, gente, olha essa coelhinha, esse, essa cenourinha que ela está segurando aqui, você pode estar enchendo de bombom, de chocolate, enfim, até um ovo de páscoa cabe aqui dentro, se não for aquele muito grande, cabe aqui dentro dessa, desse saquinho que ela está segurando, então, aqui é uma coelha, deixa eu pegar mais aqui pra me mostrar pra vocês, vou tirar a orelhinha dela aqui da frente, olha essa coelha aqui, outra coelhinha que você pode estar colocando na sua cesta, você pode estar colocando numa embalagem, só a coelha já é um ótimo presente, se você colocar o ovo de páscoa, ok, se você colocar chocolate ou não, mas já é um presente maravilhoso, uma peça linda, decorativa, muito fofa, olha os pés em tela, tem a polônia, né, como é época de frio, a coelhinha, então, tá bem agasalhada aqui a nossa coelha, gente, deixa eu tirar minha mão aqui da frente pra vocês verem melhor, então, essa aqui é outra coelha, vou mostrar outra aqui pra vocês, eu tô fazendo coelhinha de vários modelos, eu tenho muitas opções de coelha aqui na loja, gente, olha essa aqui, olha que fofura, coisinha mais linda, que peças mais ricas, umas peças decorativas, então, você dá uma coelhinha dessa, eu vou fazer os coelhinhos também, pra uma criança, ou pra um adulto, eu mesmo sou fã, sou apaixonada por artesanato, eu ganhar uma fofura dessa, já ganhei tudo de bom, pra mim, é um presente maravilhoso, olha essa aqui, olha isso, gente, olha que fofurinha, olha essa coelhinha aqui, vou colocar um pouquinho de longe, ela tá com a gaiolinha e com a cenourinha, e essas cenourinhas, eu coloco com alfinete, eu não colo, porque depois se a pessoa querer trocar, a decoração da mãozinha, pode tá trocando, olha isso, então, essas é minhas peças, minhas coelhas, que eu quero tá apresentando aí pra vocês, então, venha, gente, venha fazer essas peças lindas, vamos trabalhar com coelhos, com várias peças decorativas de de páscoa agora, que é tudo de bom, gente, tudo de bom, trabalhar com as coelhas agora, com o coelho agora, na páscoa, peças decorativas, olha a minha mesa, que coisa rica que ficou, gente, olha só, então, cada uma com seu estilo, cada uma com seu charme, olha isso, que mesa linda, decorativa, que espécie mais rica, que ficou essas nossas coelhinhas, espero que eu tenha mostrado um pouco do meu trabalho, né, que a gente, que a artesã ama, tá passando novidade pra vocês, e o vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês, que eu tenha agradado a vocês, deixa eu ficar aqui no meio das minhas coelhinhas, mais outra coelha, mamãe das coelhinhas, e agradecer a vocês, grandiosamente, com muito amor e com muito carinho, venha fazer essas peças, vamos trabalhar por época, né, porque pra nós artesãs é muito bom, porque nós temos muitas épocas pra nós estar fazendo as nossas peças e vendendo, então, agora é Páscoa, vamos trabalhar com as decorações de Páscoa, eu sou muito grata a Deus por tudo na minha vida, sou muito grata a vocês por fazer parte do meu trabalho, do meu ateliê, e tá ajudando o canal a crescer, então, muito obrigado, que Deus abençoe a cada um de vocês grandiosamente, com muita paz, com muito amor e com muita saúde, um beijo espalhado no coração de cada um de vocês, fique com Deus, uma ótima tarde, uma ótima noite, dependendo do horário que vocês assistirem o vídeo, só peço que Deus abençoe cada um de vocês, tchau, meus amores, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, que já tá aí com novidade, sempre peça fresquinha saindo do forno pra vocês, porque é criatividade, Deus, eles nos capacitou a todas nós, todas vocês, é capaz, nunca vocês falam, eu não posso, eu não sei, vocês podem, vocês sabem, e vocês conseguem, é só confiar em Deus, e mão na massa, gente, e vamos fazer peças lindas, porque nossas mãozinhas, ó, Deus já abençoou, já tá consagrada pra nós, aonde colocar, florescer, então é isso, meus amores, um forte abraço a todos, se sente abraçado e muito obrigado, e até o próximo vídeo, assim, se Deus nos permitir, projeto já tá aqui, prontinho, fresquinho, aqui na mente, só pra colocar em prática, ok? Então é isso, tchau, tchau! Tchau,